Fala galera, estamos aqui de Giganotossauro e eu estou explorando aqui a redondeza em meio a este nevoeiro Só observando mesmo pra ver se eu encontro algum predador ou até alguma presa, de repente até outros Giganotossauros O nevoeiro aqui tá sinistro, vamos indo aqui, bem de boa, observando, eu não tô com fome, quer dizer, mais ou menos Dá até pra caçar alguma coisa pequena, eu não tô com sede, então por enquanto a gente pode ir andando assim Sem se preocupar em encontrar um lago ou um rio, vamos lá, vamos olhando Esse nevoeiro aqui mais pra cá parece que tá pior, daqui a pouco não vai dar pra enxergar nada Mas vamos avançando aqui calmamente na cautela A gente aqui é o Giganotossauro vermelhão, então quem enxergar a gente já sabe que é perigo Vermelho aqui, cor do fogo, cor de sangue, cor de violência Caramba, agora ele pegou pesado Capaz, a gente não é tão violento assim Vou dar um grito até, vamos ver Vamos ver se algum Giganotossauro responde Não, agora o problema é que com esse grito eu posso ter afastado as minhas comidas Que burro, dá zero pra ele Opa pessoal, já está de noite aqui, eu ainda estou perambulando aqui em meio a esse nevoeiro Agora tem uma carcaça aqui na frente, muito bom, então vamos devorar ela E pelo que parece não tem ninguém aqui em volta, olha só Perfeito, e já acabou a carcaça, eita nossa Eu também tô com pouca vida aqui como vocês podem ver porque eu fiquei caindo da montanha Tava fazendo uns parkour louco Mas é só deitar ali no meio do mato E esperar agora ficar de dia Que daí vai estar tudo bem Deu pra gente se curar ali Tô machucado, mas tá tranquilo Ó, deitar aqui um pouquinho E ficar quietinho agora, vou até dormir ó Ó, pronto Deitadão, pareço até uma carcaça no chão né Mas tudo bem Já está ficando de dia agora Tá passando um giganotossauro aqui do meu lado Tinha outro giganotossauro também E eu acho que caiu um meteoro ou alguma coisa Porque ó, ó o nevoeiro que tá aqui Tá de dia esse nevoeiro gigante Tem uma coisa no nevoeiro Eu vou mandar amizade pra esse giga aqui, peraí Ó, vou mandar amizade pra ele Aí ó, pronto Mandei amizade, o cara tá com um peixe na boca ali Só quero tomar um pouco de água, por favor Caraca, encontrei outros giganotossauros Por aqui, caraca, não dá pra tomar essa água Ih, rapá Não dá pra tomar essa água, galera Complicou Ih, o cara já sumiu também Pessoal, o que que é isso? Olha esse nevoeiro, velho Tem alguma coisa no nevoeiro que pegou o John Lee Opa, olha só o que que tem aqui Um Uta Raptor Vou tentar pegar ele agora Felizmente o nevoeiro já saiu Então dá pra enxergar melhor agora E o Tim ali tá trolando, ó Vou chegar perto dele Peraí, foi, foi, foi Toma, peguei Ah, não acertou Ah, vem aqui, vem aqui Vem Ah, velho Não consegui alcançar o Uta também, né Ó, me ameaçou Vou ameaçar ele Pronto Vem, Utinha Vem aqui brincar comigo Vambora Aí, ó Subi aqui Ah, ele pulou É, óbvio que ele ia pular, né É, não sei se eu vou conseguir pegar ele Vai ser complicado Porque o Uta é muito rápido Olha só, olha só, olha só Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem pequenininho, vem Eu também não vou ficar correndo atrás dele pra ficar cansado, né Ó, ele tá pulando ali Caiu Nossa, que... Ele tá machucado Agora, 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 agora Toma Peguei Toma Ah, toma Aí, vai cair, vai cair Ah, galera Vem, 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 vem Ele tá saltando Tá loucaço Toma De frente Pegou Caraca Caraca, como é que não caiu Como é que não caiu, galera Como é possível Eu tô muito cansado agora pra correr atrás dele A gente também não deu sangramento nenhum Basicamente Vou ameaçar Ele vai embora agora, com certeza Caraca, galera Fomos trollados por um Uta Raptor Humilhante Mamma Mia Bom, eu deitei aqui pra me curar Como vocês podem ver E olha só o que tem lá embaixo Uma carcaça de Giganotossauro E aquele Uta Raptor tá lá comendo ela agora Eu tô aqui me recuperando um pouquinho Porque eu tava cansado Pronto Vamos se levantar agora E voltar a caminhar novamente Vambora Vamos seguindo por aqui Vou dar só uma aceleradinha básica Vou lá pegar a carcaça pra mim Felizmente eu consegui tomar água Então a gente já tá Pelo menos ali na metade, né? Recuperado Vamos descer aqui lentamente Observando Para ver se não tem outros predadores Porque se aquele Giganotossauro Tá ali caído Pode ser que Realmente tenha outros Giganotossauro Aqui em volta Ih, rapaz Tem uma puma ali Ó, o cara mandou amizade pra mim Mandar amizade pra ele Ó, parece que é um Giganotossauro amigo E aí, cara? Beleza? Aí, ó Mandar amizade Aí Tá tranquilo Pelo que parece Ó, mandou ali uma sacudida Vou mandar também Ó, uma sacudida Pronto, beleza Ok, tá tranquilo Vamos chegar ali e pegar a carcaça Vou só ameaçar esse Uta Isso aí Vamos pegar a carcaça pra nós agora Olha só que maravilha Uma comidinha básica O outro Gigan já tá indo atrás do Uta Desiste de Giganotossauro Porque eu já tentei pegar ele É difícil Vamos sentar aqui agora Descansar um pouquinho Ficar observando aqui Mandar amizade Né? Não confio 100% nesse Giga Vou ficar de olho nele Espero que ele não me ataque Mas eu acho que ele tá de boa mesmo Criança até tentou pegar o Uta ali É Feliz demais Caraca, galera Olha só o Xantugossauro aqui Correndo do Giga Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aí, ó Mordi Aí, tô mordendo Tô atrás dele Aí, vamos pegar Vamos pegar Caiu Aí, derrubei Consegui aqui, ó E ó o Uti aqui Toma Tá aqui a mordida desse Uta Mandar amizade aqui pra ele Aí, pronto Mandei amizade Dá um sacode Só deixa eu expulsar esse Uta aqui Sai pra lá, bicho Para de incomodar a Uta Aptor Tá louco Ó o T Ó ele aqui Caraca, o que é aquilo? Olhem Lá no céu Acho que é um pássaro What? Caraca, do nada Do nada, véi Do nada Sinistro Vamos comer Ok, tomei uma mordida Caraca, chegou uma puma aqui Atrás de mim Do nada Ô louco, véi Só tava comendo aqui A carcaça do Xante Vamos voltar a comer agora Que isso Acabei de ajudar Um gigão aqui A caçar um Xantugossauro Muito bom Agora a gente pode saborear Aqui junto com ele Olha que maravilha Isso aí, né, galera Caçada bem sucedida Muito bom E olha só o que temos aqui Além daquela puma lá Nós temos dois Ota Aptores Eu acho que é o Metracantossauro aqui Vamos caçar Vambora Caçada agora É a caçada É a caçada Toma Toma Peguei Deu uma mordida aqui já Vambora Ih, outro giga Outro giga aqui Pegou, pegou Toma Aí Aí, mais mordida Caraca Vamos atrás Vamos atrás Tá sangrando bastante agora Até o Zuta Aptor tá junto Olha o gigão em volta aqui Tudo em volta Chegou mais um giga ali Caraca, cheio de giga Vou pegar Vou pegar Ah, foi embora Muito rápido É, não vai rolar Os outros até já voltaram Beleza Vamos voltar aqui Tomara que os gigas Não comecem a lutar Um contra o outro, né Do nada Mas acho que não Ih, pegaram lá o Uta Toma Uta Toma essa Olha o giguinho ali Só tá olhando E olha a puma atacando Vamos ajudar Vamos ajudar Vambora Vamos pegar ele aqui Cerca ele Cerca ele Ah, fugiu Subiu ali na pedra Não dá pra pegar mais Não precisava se intrometer Você sempre foi um inútil Vamos ficar aqui junto Com essa carcaça E aí, pessoal Eu sei que eu não sou Da mesma cor que vocês Mas Por favor Me considerem da família Caraca, quantos gigas Reunidos Aí, comendo bem faceiro Se alimentando Essa carcaça Não vai doer nada Com o trailer Quando eu tô só Devorando completamente Ih, como eu falei Já acabou aqui Olha ali o puma Não dá ameaça já Os outros gigas Já estão em volta também Ó Já estão cercando a puma aqui Não vai sair daqui Ou será que vão no giga Ih, rapaz Acho que não Acho que o giga é da família Ó a puma olhando ali Tem uma carcaça aqui Olha só Não tinha visto Tem uma carcaça aqui Ô, louco E a puma ali em cima Só ameaçando Muito bom, né Consegui uma família Que bom, pessoal Então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativando o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Quase pegamos aqui um outro Valeu Vamos deitar agora e descansar Fui Tchau 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 Tchau